Vem, Colombina, vem lembrar o passado, recordar carnavais que não voltam jamais, que deixaram saudade. Vem, Colombina, vem sonhar ao meu lado, o amor de que errou, a paixão de Arlequim, mocidade. Vem, Colombina, vem lembrar o passado, recordar carnavais que não voltam jamais, que deixaram saudade. Vem, Colombina, vem sonhar ao meu lado, o amor de que errou, a paixão de Arlequim, mocidade. Vem, Colombina, vem sonhar ao meu lado, o amor de que errou, a paixão de Arlequim, mocidade. Vem, Colombina, vem, Colombina. Eu não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, carnaval se Deus quiser. Faz um ano deste amor, esperei até cansar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval, carnaval tem que levar. Carnaval tem que levar. Eu não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Faz um ano deste amor, esperei até cansar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Eu não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. Minha dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Minha dor tem que acabar